Eu tô tendo dificuldade com vários dos outros decks. Tô ficando um pouco frustrado. O foda do... O foda do Tolkien, na real, é você enfrentar às vezes... É... É... Warlock com Profanar, né? Warlock par, aí é foda. Ok, Zulok. A gente conta com o fator cagado ou não? Hum... O tempo está se esgotando para mim. Vamos contar com o fator cagado. Não tem um ano suficiente. Aê, porra! Antônio Blizzard tá do meu lado. Confia! Fator cagado funcionou. Bem... Vamos, Warlock. Eu sei que você quer. Vou pegar livro. Muito bem. Alguém chamou um vandigueiro. Muito bem. Olha só que beleza. Olha o fator cagado pipocando aqui pra mim, ó. Olha o fator cagado aqui, ó. Chablau, chablau. Olha o fator cagado a meu favor. Olha o fator cagado ao meu favor. Fator cagado, ele é intransponível. Fator cagado... Uma vez que ele chegou na sua mão, o fator cagado... É... Agora meio que fodeu o meu esquema. Ou não. Ou não. Próximo turno aí tem um maravilhoso... Fira é bola. Cipá. Em nome da luz! O futuro é nosso. O futuro é nosso parece mensagem final de ano da Globo, da Rede Globo. Se eu jogasse eu comprava uma carta, né? Mas aí eu vou... Basicamente é uma carta de você jogar o top deck, né? Se você fizer um top deck legal. Eu pego a livro! Em nome da luz! Miraster Luna. O que é que eu tenho aqui pra jogar? Olha o top deck aí. Eu tenho muitos segredos. Então é isso aí, eu acho. Vamos causando dano. Ele vai ficando numa situação delicada. E no late game, assim... Por mais que ele se cure, eu tenho muita spell, tá? Eu tenho muito dano de spell. Mais do que 11. Então eu tenho duas setas de gelo. Eu tenho os Glyphs Primordiais que podem enviar magias de dano direto. Eu tenho tempestade de cinzas. Eu tenho duas runas explosivas. Eu tenho mais uma bola de fogo. Eu tenho anomalia cósmica que me dá... Spell power, enfim, e outras coisas. Vamos ver o que ele faz aqui pra tirar essas crianças. Ok, no fogo da alma. Vai tentar curar alguma coisa? Uuuu! Ok. Trocou. Uouu! Uou! Moré de mana. Porra, Blizzard! Me ajude! Tem que me ajudar a te ajudar. Entendeu? O fator cagado, eu acho que parou no tempo, o fator cagado. Tá? Ai, ai, ai. Glória a Deus! Glória a Deus! Fator cagada. Tá na hora de derramar um pouquinho de sangue. Vamos jogar por valor. Vamos lá, fator cagada. Ok. Ok. DIGA O QUE VOCÊ QUER! Agora eu preciso da minha lunete e eu preciso bater na cara. Basicamente... A rigor seria isso, né? Como dizem. A rigor seria isso. DIGA O QUE VOCÊ QUER! Vamos lá, 9 de life. Ele não vai poder jogar mais nada que come o life dele. E o Zulok tem muito, né? Também tem coisas que curam, mas... Ok. 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 O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? O que vai fazer? Eu tenho uma bola de fogo! Putz, eu estou em uma situação muito ruim, velho. É aquela coisa que eu falei do tempo mesmo, se as cartas não vêm, grande abraço! Tem potencial? Tem pra caralho! É hora de brincar! Você venceu desta vez! Vou brincar! De nada! Vamos lá! Jaina! Malfurion! Eu tenho uma luneta, eu vou manter na minha mão porque aí estou no 6. Foi você que pediu! Foi você que pediu! Ah, sim! A 1,2 que aumenta o dano a ser curado! Ok! Mas dependente do dano dela, velho, ele simplesmente não tinha mais nenhuma carta, nenhuma remoção, nenhuma coisa que me fizesse emocionar ali. Se não fosse o dano do 1,2... Poderiam ser quaisquer outros! Vamos ver! Minhas saidações! Minhas saidações! Minhas saidações! Caraca! Você já tem sua resposta, né, brother? Ela tem namorado! E aí, Dash! Marido aqui! Tá difícil ver streaming de Overwatch! É mesmo? Marido? Quem é marido? Marido! 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 Eu não vou jogar Miraster Luna, Miraster Luna eu não faço comprar carta, geralmente é uma coisa legal de ter. Mas, turno 6 eu tenho a luneta que vai encher minha mão, eu vou desovar esse monte de coisa no druida. Vamos ver... Sou eu bola de fogo! O calor tá de maté E você ainda deixou o seu lendário morrer sem utilizá-lo Que era a sua compra de carta Cara, então, essa minha compra de carta Ela depende muito de RNG Se a minha carta top deck vem E é uma carta utilizável Eu posso considerá-la de uma forma muito carinhosa, né? Mas se não vem nada útil Como da última vez vieram as magas de Kirin Ok, isso aqui valeu mais do que utilizar a carta Ela ter morrido por dois de dano Por esse dano aí Tá Vou fazer o seguinte, então Belzerkara Armani Poder armar um pouquinho de ser Vamos lá Tá com 20 de life Não, o cara é espanca Ok Ok Em nome da luz Sou eu bola de fogo E o calor tá de matar Vamos dando nessa face Que de magias vou socar Deleite-se no poder Eu adoro as falas da lunete Deleite-se no poder Entrando em combate com o deslocador Eu quero crescer a 130 Deleite-se no poder Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Que de que teu bud Próximo turno eu acho que já rola uma lunete Olha o fator cagado aí Não que eu quisesse isso Mas tudo bem Isso aqui O druida tem os feitiços mais caros do jogo Tá Ou seja Pagar 3 de mana pra anular um desses feitiços Poderia ser, por exemplo Um uivo sufocante Um bifurcar Um florescer Um crescimento selvagem Uma moeda Peste incontrolável Essas coisas Entendeu? Doce essência Quem tu quer que eu mate? Vamos semear a devastação Vamos sim a lunete Vamos ver o que temos aqui Para semear a devastação Nada que me interessa No momento Opa Máligos druid? Fogo lunar? Opa Doce essência Muito bem jogado Quinto que que eu mate Bom Vamos de Seta de gelo Bum Uma Vamos de Bola de fogo Bum Duas Gostei Rumas explosivas Rumas explosivas Vamos Vamos moldar o mundo A nossa vontade Eu nem divulguei a live Tem que divulgar a live Me lembrem Hoje tem overwatch de rua E hoje tem sorteio de overwatch Sorteio não Leilão de overwatch Leilão de overwatch Ah doce essência O tempo não espera ninguém Não Minha mão está cheia de Minha mão está cheia de Má Eu posso dar 10 de Dano nela Com essa Firebola E os dois Arcanormalidades Cósmicas Ou eu posso jogar 3 aqui Um segredo Que dá 6 Arcanormalidade Cósmica E uma Firebola Acho que é uma Melhor E aí Os outros Nós temos muitos Segredos Runos explosivos Normalidade Cósmica Desabilidade Cósmica Ciência E tecnologia Moreia de mana Firebola na cara Valendo 8 Próximo turno A gente resolve Você brinca com fogo Jovem Nossa Olha Um montante De cartas Duas setas geladas Com 5 de dano Bem jogado Você brinca com Fogo Jovem Morra Maga Eu adoro Essa O Spellbreaker Quebra feitiço Sua magia Não salvará Você Morra Maga Bem jogado Vou ameaçá-lo Porque eu sou A Jaina Fraudmori A filha do Tormenta Minha magia Despedazará Você Minha magia Despedazará Você GG Ciência E tecnologia Tio chapéu O nome Disso é Alunete Ba 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 Yeeey Tchau!